Olá pessoal, o vídeo que eu vou gravar é falando sobre um versículo bíblico muito importante. Esse versículo ele marcou muito a minha vida durante muito tempo. É em Salmo 139,16. Salmo 139,16. Os teus olhos me viram uma substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinados. Ainda que nenhum deles houvesse existido ainda. Esse versículo durante muito tempo, ele marcou minha vida e continua marcando porque muitas vezes nós passamos por alguns problemas e a gente questiona Deus. Nossa Senhor, mas a tua palavra diz que todos os meus dias foram escritos. Parabéns Deus, pro Senhor ser um ótimo escritor e ter escrito que eu ia passar por tal problema, que o meu casamento ia acabar, que meu filho ia usar droga, que a minha mãe ia ser um problema na minha vida, que meu pai ia ser um problema na minha vida, que minha avó ia falecer, que eu ia perder um filho meu, que eu ia ser estéreo, não ia poder ter filho. O Senhor escreveu isso tudo mesmo, Deus? Esse versículo, muitas pessoas têm esse questionamento. E às vezes, elas preferem culpar a Deus. Eu não estou falando que é o seu caso, mas você que está assistindo, eu espero que você entenda e possa tirar proveito daquilo que eu vou te falar. Quando o Senhor disse que Ele já escreveu todos os seus dias, ainda que nenhum deles houvesse existido ainda, Ele está te falando que Ele escreveu desde quando você foi formado, antes de você ser formado no ventre da sua mãe e até o teu último dia de vida, que ainda não existiu. Você que está preocupado em se casar, em ter um namorado, uma namorada, um homem do encontro, Deus já escreveu, só vai acontecer ainda. Você que está passando por um problema de separação, um problema muito sério, familiar, ou foi traído, ou amigo, alguma coisa assim, entenda uma coisa, Deus Ele escreveu o dia que você seria aprovado, mas Ele já escreveu o dia da sua vitória. Então Ele já escreveu lá na frente, o que você vai ter como vitória, o que vai acontecer de bom depois disso. Agradeça a Deus por tudo, agradeça a Deus por ter dinheiro, por não ter, pelo momento bom, pelo momento ruim. Não questiona. Quando você pede para Deus uma resposta e Ele não te responde, e quando você está chorando e você acha que está sozinho porque Deus não está te ouvindo, eu tenho uma coisa para falar para você, Deus Ele está em silêncio porque Ele está trabalhando ao seu favor. Isso não significa que Ele não está te vendo, que Ele não está te ouvindo. A diferença é que quando Ele está em silêncio Ele está trabalhando ao seu favor. E Ele está demorando porque Ele está caprichando. Então seja mais grato, Senhor, obrigado porque eu acordei, obrigado porque eu não tenho dinheiro, obrigado porque eu não tenho a melhor roupa, obrigado porque eu tenho a melhor roupa. Profetiza, acredita que vai ser diferente. Se você se preocupar tanto com as coisas que você não tem, você nunca vai ter, porque você está mais preocupado em não ter do que pedir a Deus ou então agradecer por não ter. Então eu espero que você guarde essa palavra no teu coração, se inscreva, comente aqui embaixo no vídeo, compartilhe. E compartilhe esse vídeo para uma pessoa que você sabe que está precisando ouvir isso. E eu te agradeço por você ter tomado esse tempinho de ter ouvido esse vídeo. Deus abençoe. E pode me chamar no Facebook, é Luara Souza. E o que eu tenho para falar para vocês é God bless you! Deus abençoe você! Tchau! 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 Tchau!